Boa tarde amigos do canal Carlos Gomes da Silva Gomes. Gente, estou trazendo hoje para vocês um par de moedas de 50 centavos do ano de 1998 e do ano 2000 e uma de 5 centavos do ano 2010. Aí eu vou explicar o que tem nessa de 5 centavos, tá? Essa aqui, gente, é do ano de 1998, tá? Ela não é reverso, não é nada, tá? Está vendo aí? Ela não é reverso, não é nada, tá? Simplesmente ela é feita de cubro nico, de cubro nico é um material que não garra em imã, tá gente? Ele não garra em imã, esse material, tá? E essa aqui é quase reverso, ó, vocês podem ver, reverso horizontal aqui, ó. Eu acho que ela até é, eu tenho ali, mas não sei se eu peguei ela, eu estou achando... Eu acho que eu peguei, não sei se eu sem querer eu peguei ela. Tá vendo? Essa aqui é uma reverso horizontal, tá vendo? Eu peguei ela, não era para ter pego, não, tá vendo? Ela é uma reverso horizontal, né? E aqui também é outra de 1998, tá vendo, gente? 1998, aqui, ó, 1998. Tá? Não é reverso, tá? Reverso aqui é só essa, ó. Essa aqui, ela é reversa, ó. Posicionou, virou, reversa, ó, tá vendo? Ela é reverso inclinado, né? Ela não é totalmente horizontal, ela é reversa inclinada, tá vendo? A posição dela. Mas eu nem quero falar disso, eu vim falar dessas moedas. Elas hoje estão no valor, essa de 1998, gente, elas foram cunhadas, mais ou menos 24 milhões dessas moedas. Para a população brasileira é muito pouco, né, gente? Então, elas estão valorizando muito. Se vocês pegarem essas moedas, guardem elas, que elas vão valorizar muito, tá? Elas são feitas de cubro-nícol, elas não garram em imã, tá? As de hoje são feitas de aço inoxidável. E agora também tem a do ano 2000. Tá vendo aí, gente? A do ano 2000 é mais valiosa ainda, aqui, ó. Do ano 2000, ó, ano 2000, tá vendo? Mais valiosa ainda, por quê? Porque teve 14 milhões só, e isso eu não esqueci, 14.912.000 moedas dessa, para uma população de quase 300 milhões, né, gente? Estão vendo, gente? Ela girou, aqui, ó. Ela também é outra, que é reverso, reverso, tá vendo? Horizontal, tá vendo? A direita, porque a esfíngea está olhando para cima. Se não me engano, é o marechal, né? Estão vendo? Deixa eu fazer novamente, para que vocês vejam, ó. Estão vendo aqui, gente? Aqui. Opa, agora não deu, não. Pera aí, tem coisa, tem coisa. Estão vendo aqui, ó? Ela é um reverso horizontal. Horizontal, não, vertical, né? Quase horizontal, tá? Essa outra aqui também é do ano 2000, tá vendo? É um reverso vertical, mas, geralmente, não vale muito, quando é vertical, não vale muita coisa. Geralmente, é o reverso horizontal, assim, gente, ó, tá vendo? A minha não é horizontal, tá vendo? Então, geralmente, é horizontal que vale. A minha é vertical, então, ou seja, é uma moeda comum, porém, feita de cubro níquel, um material caro, né? Foram as únicas que foram feitas em 98, 2000, 2001. Não teve 99, tá, gente? Se pegar de 99 aí, vocês podem ter certeza que é falsa. E agora, essa aqui, de 5 centavos do ano 2010. O que que tem nessa moeda? Então, olha aí, olhem com cuidado, ó. Girei, reverso, horizontal, à direita, total, tá vendo, gente? Aí, finge aqui, ó, deitada, olhando pra cima, ó. De novo, ó. Colocou, sim, o número pra cima, retinho, girou, reverso, horizontal, à direita. Essa moeda, ela tá valendo, mais ou menos, entre 100 e 80 reais, tá, gente? Então, toda moedinha de 5 centavos que vocês pegarem aí, ou qualquer moeda, toda moeda tem reverso, gente. Toda moeda tem reverso, tá? Então, basta vocês pegarem elas, correto? E dar essa rodadinha aqui, ó, essa rodadinha básica, ó. Olha aqui, olha aqui pra vocês, ó, essa rodadinha básica que vocês girou. Gente, o número pra cima, aí vocês vão girar pra cima novamente, ó. Se ficar a esfinge assim, reverso, horizontal. Se ficar pra baixo, reverso, invertido. E se ficar olhando a esfinge pra baixo, reverso, horizontal, à esquerda, tá, gente? Mas essa aqui, como vocês podem ver aí, ó, reverso, horizontal, como vocês podem ver, à direita, tá? Então, é de grande valor, tá? Agora, quase 100 reais essa moeda e essas aqui vão valorizar muito. Não tá difícil, mas também não tá fácil achar umas moedinhas dessas de 1988, 1998, 2000 e 2001. Porque não foi feita de 99, tá, gente? Então, tá aí, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. E, ó, fique de olho nas suas moedas. Espero que vocês, quando for, quando pegar o troco na padaria ou for passar, for comprar algo com moeda, antes verifique elas, tá, gente? Então, aí, talvez vocês estejam jogando dinheiro fora, tá? E, obrigado, uma ótima tarde e até o próximo vídeo. Gente, dá o like, por gentileza aí, pra que o nosso canal possa crescer, tá? Em nome de Jesus aí, pra que possa crescer. E a gente possa estar divulgando moedas raríssimas aí pra todos vocês. E eu vou fazer agora, no mês que vem, no final do mês que vem, no último dia do mês de julho, o sorteio dessas cinco moedas. Duas de 2000, três de 1998. Então, pra participar, vai ter que fazer o quê? Se apertar o sininho, se inscrever no canal e clicar no sininho. Quando você clica no sininho, ele fica com dois tracinhos nas laterais, senão que você escreveu. Aí aparece aqui pra mim seu nome, tá? Então, pra participar desse sorteio, só tem que se inscrever no canal, gente. Dá o like e se inscrever no canal. E essas moedas, com certeza, daqui a dois anos, vão estar valendo uma boa grana, tá, gente? Então, assim, elas estão muito difíceis de se encontrar aí, tá? E depois, e talvez, dependendo do tanto de like, gente, eu vou fazer o sorteio dessa aqui, ó. Junto com esse botão. Então, vamos colocar de uma vez, então. Pera aí. Vamos fazer o sorteio das cinco moedas de cubo nico e o sorteio da moeda reverso horizontal, tá? Que vale quase 100 reais. Então, vamos lá, se inscrevam no canal da forma que eu falei, né? Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Né, gente? Espero que tenham gostado. Ela é o reverso horizontal, deixa eu colocar ela direitinho pra vocês terem a certeza aqui, ó. Aqui, ó, colocou assim o número retinho, virou, tá vendo, gente? É reverso horizontal aí, ó. Vocês estão vendo? Horizontal, ó. Então, obrigado aí, uma ótima tarde. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.